E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus e hoje pra mais um vídeo. Eu sou professor de matemática e entusiasta de jogos de tabuleiro e nesse canal eu e mais dois amigos meus, o Eudoro do Guerra e o Eudoro Reis, falamos sobre jogos de tabuleiro. E um tempo atrás eu fiz um videozinho falando de 5 dicas de jogos que são indicados pra jogar em família. Então eu vou deixar o cardzinho pra quem quiser olhar. E esse vídeo aí a galera curtiu bastante, muitos amigos nossos vieram pedir tipo, ah, muito legais as dicas, dá outras aí, a gente foi dando e resolveu fazer mais um vídeo aí dando mais 5 dicas de jogos que podem ser jogadas em família pra esse tempo de pandemia que a gente passa em casa, a hora de sair um pouco da parte digital e planalógica e envolver a família é uma bela dica. Então vamos lá pessoal, mais 5 dicas de jogos para jogar em família. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem pessoal, primeira dica do meu jogo que eu vou dar é esse aqui ó Planet da Paper Games, olha só a carta já grande né, bonito demais. Planet nós vamos construir o nosso planeta e aí vão ter cartas de objetivos ali que tu vai tentar competir com os outros jogadores pra conquistar ela primeiro. Esse aqui eu até separei aqui uma parte dos componentes pra vocês verem como é legal. Olha só, o planetinho que tu ganha, o núcleo de planeta é um dodecaedro, o que que é isso? É um sólido de 12 faces, onde as faces são pentágonos e aí as pecinhas do jogo são como se fossem imãs de geladeira. E aí existem vários tipos de terreno e aí as cartas vão dizer assim Ah, a maior geleira, a maior montanha perto de um deserto, a maior montanha não tocando um deserto. Então vocês vão planejando porque vai ter fichas abertas, cada um vai escolhendo uma e vai mudando a ordem do primeiro jogador e tu tem que ir planejando. Aí tem algumas variações no jogo que tu pode ter os objetivos abertos ou fechados e é muito divertido assim, é legal ter essa pegada 3D que não é muito comum nos jogos eles são mais 2D e quebra uma cabecinha legal aqui, dá pra se divertir bacana. Aí tem uma regra mais simples e uma mais desafiadora. Tem vídeo no canal, vou deixar aí também o linkzinho pra vocês darem uma olhada nesse aqui Planet da Paper Games, recomendo demais, baita produção, certo? Essa é a primeira dica. Minha segunda dica é esse cara aqui, ó Azul Summer Pavilha, o pavilhão de verão. Ele é um jogo da variação do azul, aí assim, ó O azul tem vários, na verdade tem 3 azuis no Brasil Tem o azul, tem o azul vitrais de cinta e tem o azul Summer Pavilha. Pra começar, quem sabe esse aqui não seja o melhor, o melhor seja o azul clássico mas esse aqui já é um pouquinho mais desafiador, mas dá pra jogar em família também é um jogo abstrato. O que é um jogo abstrato? Ele não tem assim, ele tem um tema, obviamente é a construção de um vitral mas é assim, o tema tá ali mais pra deixar o jogo alguma coisa encaixada mas ele é um jogo que a gente vai construir, né, um pavilhão de verão que nunca chegou a ser construído lá em Portugal e ele tem essas pecinhas aqui que são muito bonitas e tu vai formando essas estrelas aqui essa de seis pétalas, se é que dá pra dizer assim Então ele é um jogo em que tu vai tendo que fazer combos combinando cada vez que tu encaixa uma peça, tu vai pontuar pelas que estão adjacentes aí no final do jogo pontua as que tiverem completas as que não tiverem completas não pontuam e assim vai indo e também tu ainda tem uma questão de coringa nesse jogo muito legal então é outro jogo aqui que dá pra jogar com a família talvez seja legal começar pelo azul, mas fica sabendo que tem três opções aqui e aí quem sabe tu olha vídeos aí, escolhe qual que tu achar melhor, certo? Muito bem, então essa aí foi a segunda dica, o azul, Summer Pavilion terceira dica, outro jogo, que é o Sagrada é o Sagrada, esse aqui eu gosto muito, tem um monte de vídeo dele no canal aqui porque ele é um quebra-cabeçazinho, assim tu vai montar aqui um vitral e tem dadinhos coloridos, translúcidos, assim, é muito bacana a produção e aí tu tem um vitral que tu enfia uma carta por baixo e esse vitral vai ter restrições de cor ou número e aí tu vai colocando os dados ali, vai fazendo um draftzinho cada um vai escolhendo uma vez só que o legal é o seguinte, é que assim, ele tem alguns problemas por exemplo, na perpendicular tu não pode encaixar dado de mesma cor e nem mesmo número, então vai ficando mais difícil conforme o vitral vai sendo terminado, né? o vitral tem 20 espaços ali pra tu completar 20 dados e nem sempre tu vai conseguir no fim do jogo completar ele e aí também tem um objetivo escondido que só tu sabe que é uma cor de dado que tu vai pontuar e tem também os objetivos públicos aí o pessoal vai tentar ir atrás desses objetivos então saber pegar o dado certo dar uma olhadinha pro jogo do adversário ali pra ver se não é melhor tu pegar um dado pra dar uma bloqueada nele, né? então, mas é um jogo bem divertido quebra uma cabecinha aí, é bem desafiador ele tem modo solo, dá pra jogar sozinho tem um na caixa e tem um outro que eu já botei no canal que é um modo automa que tu pode imprimir e jogar também, bem divertido que é passar um tempo sozinho jogando sem ser no celular tá aqui uma boa opção que tem aí no mercado muito bem, vamos lá já temos três dicas então vamos pra quarta dica a quarta dica aqui, ó Queen Domino esse aqui é um outro joguinho que já saiu no Brasil há um tempo tem o King Domino que eu também recomendo dá uma olhada tem vídeo deles no canal aí o Queen Domino saiu no vídeo de regras também ou vai sair em breve dependendo de quando sair esse vídeo é, olha só Queen Domino lembra Dominó exatamente as peças lembram Dominó não tem nada a ver, tá? só lembra por quê? porque elas são divididas ao meio em cada lado pode ter um terreno diferente ou até pode ser os dois terrenos iguais e pra encaixar um desses dois terrenos tem que coincidir, né? até a peça é um vamos dizer assim é um retângulo formado por dois quadrados então pelo menos um daqueles quadradinhos tem que bater ali e aí esse jogo aqui ele tem bastante variação porque é o seguinte além de tu encaixar ali tu ainda pode fazer outras ações como pegar um cavaleiro pra coletar impostos e ganhar moedas porque as moedas tu vai usar pra comprar estabelecimentos que vão te dar pontuação no final do jogo ou ainda tu pode subornar o dragão pra destruir um daqueles estabelecimentos que tá disponível pra não deixar o adversário pegar então o Queen Domino dá uma olhada também no King Domino que também é muito legal pra família de repente achou esse aqui ah não meio complicado dá uma olhada no King Domino que aí sim esse vai agradar certo? então tá aqui Queen Domino e a última dica de hoje é o seguinte às vezes as pessoas falam assim ah, muita regra eu tenho que ler muita regra explicar muita regra o pessoal não tem paciência tá, então tá aqui a solução FIA que saiu pela conclave é um card game joguinho de cartas qual é a graça ele não tem manual pessoal como assim não tem manual não, não tem manual é o seguinte ele é um deck de cartas que tu vai pegar ele vai estar lacradinho numa ordem tu não pode misturar as cartas tu vai abrir e tu vai comprando as cartas e tu vai comprando aquelas cartas sem saber muito bem o que vai acontecer daqui a pouco eu vi uma carta e vai explicar ó, a partir de agora vocês vão baixar as cartas aqui vai acontecer tal coisa quem fizer isso ganha não tô dizendo porque é pra não dar spoiler tá pessoal é aquele jogo que é legal tu ir descobrindo e conforme tu vai andando no jogo vão aparecendo novas regras novas cartas e tudo mais então tem que jogar bastante tempo pra chegar no fim do baralho aí tu deve estar perguntando assim tá, chegou no fim do baralho acabou o jogo não tenho mais vou jogar fora não aí que é legal ele explica como utilizar de novo e aí tu vai jogar e vai ser maneiras diferentes porque as cartas vão estar em outras ordens então é em outra ordem então é muito legal esse jogo assim bem diferente aí quando eu joguei achei massa não ter manual então tu bota na mesa ninguém precisa saber de nada ali tu não tem que ler nada antes simplesmente abre bota na mesa e sai jogando aí joguinho de carta muito divertido recomendo muito o Fear certo pessoal então tá aí mais 5 dicas de jogos pra jogar com a família espero que gostem deixa seu comentário e também se inscreve no canal e até uma próxima valeu pessoal um abraço e aí e aí Tchau.